vou estar fazendo a transação sys pro definir grupo para dados incompletos para documento de vendas então você vai vir aqui em venda e distribuição funções básicas depois de funções básicas você vai vir aqui embaixo que é o dados incompletos definir grupos de status vem aqui um f8 clicando na lojinha vai carregar esses bancos de dados aqui ou seja vai estar carregando essas informações aqui no banco de dados vai ter os grupos aqui grupo de status 1 2 3 4 uma série de grupos d1 gt g2 rr cada coluna dessas é um check-up de dados incompletos esses campos estão marcado com v com risco isso aqui é um campo validado esses aqui não estão validados você vai estar preenchendo PR ou PR00 o preço acabei de colocar o item de gravada então estou mostrando aqui campos os dados incompletos 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 ou completos você pode atribuir uma dessas sequências seqüências dentro do seu banco de ordem esses grupos eu vou voltar aqui ó então aqui eu mostrei como vem aqui deixa eu gravar porque eu tinha alterado né colocar não então vamos aqui exibir em guia de implementação então vamos definir grupos de dados incompletos para documento de vendas com vocês com vocês aqui